Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre o fundo imobiliário RBRRL11. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo que possui participação em vários galpões logísticos. E se você já acompanha aqui os meus vídeos, você sabe como funciona. Vamos levantar durante o vídeo inteiro todos os pontos positivos e todos os pontos negativos para no final do vídeo a gente chegar na tomada de decisão para saber se esse fundo imobiliário está valendo a pena. Comecemos então pelas taxas, porque o fundo tem uma taxa de gestão de 1% ao ano, uma taxa de administração de 0,18% ao ano e uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. Para quem não sabe o que é benchmark, é essa rentabilidade-alvo. O fundo imobiliário não garante isso, mas ele busca alcançar essa rentabilidade. No caso desse fundo em específico, é o IPCA mais o Yield IMA B5. Para quem não sabe o que é IPCA, é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. E o Yield IMA B5 também está atrelado à inflação. Então essas taxas aqui, na minha visão, não são baixas, mas também não são abusivas. São um pouco altas se a gente compara com os pares de fundos imobiliários de galpões logísticos, mas não chega a ser uma taxa abusiva. E por enquanto isso aqui para mim está tranquilo. O fundo imobiliário é relativamente novo. Ele teve seu início em novembro de 2019, mas já possui mais de 6,6 milhões de cotas emitidas. Aqui temos que ele é administrado pela BRL Trust e gerido pela RBR A7. E eu, particularmente, gosto de ambas as instituições. Um ponto a se considerar é que o fundo imobiliário atualmente tem cerca de 7.700 cotistas. Logicamente, a gente já espera que ele tenha uma baixa liquidez, poucas negociações. E já entrando nesse assunto, olha só, em alguns meses o fundo imobiliário teve um volume financeiro médio negociado diariamente superior a 1 milhão de reais. Temos aqui os meses de janeiro de 2021, fevereiro, março, abril, temos aí junho de 2021. Entretanto, nos últimos seis meses, o fundo imobiliário não teve um volume financeiro médio negociado diariamente de 1 milhão de reais para cima. Então, isso aqui, na minha visão, é um ponto negativo. Claro, o fundo imobiliário está beijando aí essa faixa de 1 milhão de reais, mas como eu coloquei essa métrica, eu não gosto de ficar quebrando ela. Então, temos aqui o nosso primeiro ponto negativo. E, por enquanto, esse fundo imobiliário não está indo bem, ele já começou com um ponto negativo. Mas vamos entrar dentro do pocholho dele para a gente saber a quantidade de imóveis que ele possui participação e se ele possui participação também em outras classes de ativos, como, por exemplo, cotas de outros fundos imobiliários. É importante também a gente olhar a questão da dívida, porque esse fundo imobiliário está alavancado, ele possui dívidas a pagar. E também a gente tem que ver a questão dos dividendos que ele vem pagando, porque esse fundo imobiliário vem pagando dividendos muito baixos, aí já não compensa. Mas vamos ver aí se esse é o caso desse fundo imobiliário. E, em relação ao patrimônio, temos aqui que quase a totalidade do patrimônio dele está alocado em ativos imobiliários, ou seja, imóveis. Faz sentido, ele foi feito para isso, né? Imóveis, galpões, logísticos. Mas ele também tem cotas de alguns fundos imobiliários. Tem aqui cerca de R$ 45 milhões em renda fixa. Entretanto, ele tem uma dívida de aproximadamente R$ 97 milhões. E eu entrei aqui dentro do informe mensal do fundo, informe mensal do RBRL, bem atualizado, do mês de janeiro de 2022, para a gente ver se o fundo imobiliário está com dívida muito alta, né? Está aí extremamente alavancado. E aqui a gente vai somar as seguintes dívidas. Primeiro, a gente vai somar essas obrigações por securitização de recebíveis, ou seja, esse fundo imobiliário emitiu CRIs. E a gente vai somar também aqui essas obrigações por aquisição de imóveis, ou seja, ele comprou imóveis e está pagando aí a prazo. Vou somar essas duas aqui para a gente ver quanto de dívida que o fundo imobiliário tem, mas a gente viu cerca aí de R$ 97 milhões. Mas vamos lá. Olha só, R$ 97.672.000 em dívida. E quando a gente divide isso pelo total de ativo que o fundo imobiliário possui, esses aqui, R$ 815.128.000, vamos ver qual é a porcentagem dessa dívida sobre o ativo do fundo. Temos aqui uma alavancagem de aproximadamente 12%. Então, é uma dívida que está bem controlada. Por enquanto, isso aqui está tranquilo. Na minha visão, uma dívida para ser extremamente alta tem que ter essa porcentagem de acima de 20%. Como está abaixo de 20%, então, é uma dívida que, na minha visão, está tranquilo. Então, vamos entrar dentro da quantidade de ativos que esse fundo imobiliário possui participação. E um detalhe importante, a gente também precisa conhecer a estratégia de alocação do fundo imobiliário, porque sim, esse fundo imobiliário tem uma estratégia. Mas antes da gente entrar em todos esses dados, eu preciso saber de você se já é inscrito no canal. Aqui, eu falo de investimentos para o longo prazo, para quem quer preservar e multiplicar patrimônio através da Bolsa de Valores. Se você tem isso como objetivo, o convido a se inscrever no canal será muito bem-vindo. Então, vamos lá ver essas informações do RBRL11. E a estratégia desse fundo imobiliário se consiste em quatro. A estratégia CORE, que pega investimentos em tijolo, ou seja, participação direta ou indireta em imóveis físicos. Temos aí a estratégia tática, via fundos imobiliários listados buscando arbitragens. Temos aí uma estratégia de liquidez, no caso aí, renda fixa, LCs, LCAs e fundos imobiliários para melhorar o carrego do fundo. Acredito que quando ele fala carrego, significaria um dinheiro que ele, em vez de deixar guardado no bolso, por exemplo, ele coloca aí em ativos imobiliários para deixar aí com renda maior para a gente. E a outra parte aí de desenvolvimento. Então, vamos ver como está a carteira do fundo imobiliário atualmente, considerando essa estratégia dele. E claro, a maioria vai estar aqui na estratégia CORE. Faz sentido, né? Participação direta ou indireta em imóveis físicos. E aqui temos que ele possui participação direta em seis empreendimentos. No caso, são todos esses que você está vendo marcado aí na tela, mas ele também tem uma pequena exposição em cotas de outros fundos imobiliários, além de contar com 5,6% dos investimentos dele em ativos de liquidez. Logo, como esse fundo imobiliário, a maioria do seu patrimônio, quase todo, estão alocados em imóveis, vamos ver aí por dentro desses imóveis. E aqui temos o seguinte, tem esse imóvel localizado em São Paulo, com essa área bruta alocada, então pode ver que é uma área enorme. O fundo possui 50% de participação e está totalmente alugado, vacância zero. No caso aqui, outro galpão em Minas Gerais, o fundo possui 50% de participação e uma vacância zero, ou seja, totalmente ocupado. Já nesse outro galpão, também em Minas Gerais, temos aí uma participação de 100% do fundo e uma vacância zero. Temos outro, no caso aí, 90% de participação do fundo imobiliário, com a vacância também zero. Temos outro aqui em São Paulo, com a participação do fundo em 100% e uma vacância também zero. No caso, outro aqui, o último galpão do fundo imobiliário, com participação de 100% e uma vacância zero. E aqui a gente já está vendo o fundo imobiliário, quando tem participação em um imóvel, é de 50% para cima. E aqui você viu, ele está totalmente alugado, não tem nada vago. Mas vamos ver algumas informações bem interessantes desse fundo. Primeiro, temos que 29% da receita vem de mono-usuários. Isso aqui na minha visão é até um risco, mas o fundo imobiliário já mostrou que consegue alugar esses galpões logísticos bem rápido e 71% são condomínios. Esses imóveis estão localizados 46% em São Paulo e 54% em Minas Gerais, ao menos aí considerando a receita. Temos que 100% dos contratos desse fundo imobiliário são típicos. Então, logicamente, ele vai ter alguns períodos aí que eles vão fazer esse reajuste. No caso, temos aqui que o reajuste está atrelado a índices de inflação, seja IGPM, seja IPCA. Já em relação aos vencimentos dos contratos, temos que 90% vão vencer de 2025 em diante. Isso aqui na minha visão é um ponto super positivo, porque eu gosto de fundos imobiliários que têm contratos aí que vão vencer um pouco mais para frente. Em relação à vacância, tanto física quanto financeira, a gente já viu que ele está com a vacância, pelo menos aí nos últimos meses, zero. O que mostra que a gestão está conseguindo alugar rapidamente quando o inquilino sai desses galpões do fundo. E um ponto que, particularmente, eu gostei é que esse fundo imobiliário não tem aí uma concentração em apenas um ativo. Ele tem aí, basicamente, uma concentração em três ativos. No caso, temos esse aqui, que é o Galpão de Extrema, lá em Minas Gerais. Temos esse aqui, que é o Galpão, lá em São Paulo. E esse outro, que também é um Galpão, lá em São Paulo. Eu, particularmente, gosto muito disso aqui, porque tem fundos imobiliários que têm participação em dez imóveis, por exemplo, têm uma participação minoritária ali, cerca de 5%, 6%, 7% em cada imóvel, que não é o caso desse fundo imobiliário. E quando ele tem participação em um imóvel, por exemplo, que tem aí uma grande exposição, ele pega ali 50% da área protolocável. Isso, na minha visão, é um risco, o que não é o caso desse fundo imobiliário. Então, temos aí um típico fundo imobiliário multi, multi, multi. Em relação às informações mais recentes do fundo, temos que, nos últimos 12 meses, ele pagou R$8,47, o que dá um dividend yield de 10,20%. Mas aqui é um ponto a se considerar, porque o fundo imobiliário teve um não recorrente. Ele acabou vendendo ali algumas coisas, o que aumentou um pouco a renda. Mas se a gente tira isso, pelo menos nos meus cálculos, aquele cálculo de padeiro, temos aí um dividend yield maior do que 8% nos últimos 12 meses. Então, na minha visão, isso aí é um ponto positivo. E aqui temos que, em relação ao preço, quando a gente divide o valor que está sendo negociado atualmente pelo valor patrimonial, a gente vê um preço sobre o valor patrimonial de 0,78. Ou seja, o fundo imobiliário, na data que eu estou gravando esse vídeo, está com cerca de 22% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E agora que a gente já sabe todos os dados mais relevantes do RBRL11, vou compilar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se o fundo imobiliário está valendo a pena. E como sempre, vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, esse fundo imobiliário é multi, multi, multi. Ou seja, ele tem participação em seis imóveis localizados em dois estados, sendo São Paulo e Minas Gerais, logicamente alugado para vários inquilinos. Claro, temos aí que 29% da receita vem de mono-usuários, mas o fundo já mostrou que consegue alugar esses imóveis rapidamente. Porque esses imóveis, na minha visão, são bons imóveis, boas localizações. Outro ponto positivo é que o fundo imobiliário está com cerca de 22% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E o último ponto positivo é que o fundo imobiliário, nos últimos 12 meses, distribuiu mais do que 8% em dividend yield. Disto isso, vamos para os pontos negativos. E o primeiro ponto negativo é que esse fundo imobiliário tem uma baixa liquidez, tem poucas negociações. No caso, temos aqui nos últimos seis meses, o fundo imobiliário não teve um volume financeiro médio negociado diariamente de um milhão de reais para cima. Mas está beijando ali essa meta e acredito que daqui uns seis, sete meses, o fundo imobiliário já vai ter uma boa liquidez, porque vai ter aumentado aí a sua base de cotistas. Outro ponto negativo é que esse fundo imobiliário está com dívida. Entretanto, essa dívida é bem tranquila, é bem saudável, para falar a verdade, porque quando a gente divide o total da dívida pelo total de ativo que o fundo possui, temos aí uma alavancagem de 12% e, na minha visão, uma alavancagem menor que 20%, está tranquilo, o fundo consegue manter isso tranquilamente. Porque mesmo que 100% dos contratos sejam típicos, a gestora já mostrou que consegue alugar esses imóveis rapidamente caso saia algum inquilino. Então, quando eu levanto aqui todos os pontos positivos e todos os pontos negativos, na minha visão, esse fundo imobiliário, além de estar valendo a pena, ele está num bom preço. Mas, claro, isso aqui é apenas a minha opinião e, de forma alguma, é recomendação de investimento. A recomendação aqui que eu dou é que apenas você faça uma diversificação, não fique exposto em apenas um fundo imobiliário. Busque estudar aí outros fundos imobiliários, busque estudar aí também ações, busque estudar renda fixa para montar uma carteira de investimento bem tranquilinha, focando no longo prazo. É isso, espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele seu like e nos vemos no próximo vídeo.